Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O Forza Motorsport está com um grave problema e até o final do vídeo você vai entender porquê. A gente está fazendo uma corrida particular aqui e se você quiser correr com a gente, é só aparecer durante as nossas lives a partir das 9 horas, 9 e meia. O link está na descrição e eu te convido para a sala. Quem é sub na Kik ou na Twitch pode me seguir direto porque eu adiciono como amigo. Então, mano, eu criei esse lobby aqui particular porque, cara, está praticamente impossível fazer corrida online no modo normal do multijogador do jogo. Para quem está acostumado a jogar o novo Forza Motorsport, está uma decepção desde o lançamento. Eles disseram que esse mês de novembro vão trazer para a gente uma atualização e com correção de mais de 200 erros. Até o momento eles não anunciaram a data do lançamento dessas correções, mas a gente já tem um evento programado para segunda-feira dos desenvolvedores do Forza Motorsport e do Forza Horizon 5 também, onde vão anunciar as novas atualizações. Mesmo assim, eu estou impressionado que os desenvolvedores do Forza Motorsport não anunciaram nenhuma data, mostrando o dia que eles vão trazer uma atualização de correção para a gente aí, desses loads infinitos que o pessoal está enfrentando. E é uma roleta russa, né? Muitos jogadores estão com problema de salvar o jogo no modo campanha, outros jogadores não têm esse problema. Eu estou com um problema muito grande no modo online, ainda bem que no modo particular eu consigo convidar a galera e a gente consegue fazer várias corridas, mas no modo online normal, para mim, é uma roleta russa. Às vezes eu consigo chamar toda a galera e entrar na corrida online e jogar normal, e muitas vezes eu entro lá e na hora que eu vou iniciar uma corrida o jogo simplesmente fecha. Para quem é fã de jogos de corrida e do Forza Motorsport, a gente tem que ter muita paciência para esperar os desenvolvedores trazer para a gente as atualizações de correções. O Update 1.0 praticamente não resolveu muita coisa, né? A única coisa que eu senti assim que foi resolvida no Update 1.0, que foi uma resolução entre aspas, né? Foi a questão do nível máximo do carro, que agora o nível máximo para liberar todas as peças é o nível 25. Só que nós temos um problema, quando você chega no nível 25, você não tem CP suficiente para colocar todas as peças que você quiser no carro. Ou seja, você tem que levar o carro até o nível 50 do mesmo jeito para você ter acesso a todas as peças. Se você percebeu alguma correção significativa no Update 1.0, comenta aí porque eu estou curioso para saber. Falando nessa questão de upar carro, eu sinceramente gostei dessa ideia de início. Ajuda muito aos jogadores conhecerem o carro, começarem a andar com eles no nível baixo. Só que na minha opinião demora muito, né? Por exemplo, eu queria pegar um Subaru 2013, se eu não me engano, e levar ele para a classe A. Mano, foi 3 horas para upar esse carro, então é muito tempo para você levar um carro até o nível 50. Se fosse questão de meia hora, meia hora estourando assim, eu acho que seria um tempo razoavelmente bom. Eu gostei dessa ideia de upar carro, ajuda o jogador a conhecer o carro, tá? Mas, pô, velho, 3 horas para você levar o carro a um nível tão alto. Sem mencionar o pessoal que deixa o jogo lá rodando sozinho elemãs, que eu não acho errado, para upar o carro. Só que, tipo assim, velho, você está gastando uma energia danada da sua casa aí. Principalmente quem deixa lá jogando no computador sozinho, né? Placa de vídeo gasta uma energia. Então, eu acho que foi um vacilo dos desenvolvedores, e tomara que nesse update 2.0, eles diminuem mais esse tempo aí de upar carro. Eu não estou acompanhando muitos grupos oficiais do Forza, principalmente porque a gente fez aquela solicitação de melhora no multijogador do Forza Horizon 5. Teve muitos votos, e a gente não teve uma resposta dele. Então, eu não sei como é que eles trabalham com isso, para quem eles dão preferência. Mas eu não quero desanimar aí quem gosta de participar do grupo oficial do Forza, continua lá participando. Eu, sinceramente, não estou acompanhando muito, não. Mas, nessa questão de upar carro, pelo menos no update que eles vão trazer aí, o 2.0, eles não mencionaram essa questão de upar carro, tá? A única coisa que eu achei interessante lá foi a questão de multijogador. Os problemas que o pessoal está tendo de carregar. Na hora que inicia o Qualify, às vezes o seu carro muda de câmera automaticamente. Essas coisas aí, básicas, eles estão resolvendo. E outra coisa, eles ainda estão analisando o problema que o pessoal está tendo aí no salvamento lá do Builder Escape. Que, às vezes, o cara está salvando lá e fica naquele load infinito. Na minha opinião, na minha opinião, essa história que o desenvolvedor Cris Eczak falou lá que o Forza Motorsport é uma plataforma em evolução. Para mim, isso é uma desculpa para lançar um jogo que está cheio de problema e ir resolvendo esse problema com base no feedback da galera no fórum. Ou seja, eu acho que esse jogo vai estar 100% lá para a primavera do ano que vem. Se a gente tiver sorte, né? Porque o Forza Horizon 5 teve os seus problemas que, na minha opinião, não chega nem perto dos problemas que tem o Forza Motorsport. Pelo menos eu joguei no Xbox Series S na época do lançamento do Forza Horizon 5. E eu não tive esses problemas de ter que fechar o jogo, atrapalhar o modo campanha. Não teve um downgrade de gráfico igual a gente está tendo aqui. No início, quando eu ganhei o Forza Motorsport, eu fiquei muito feliz e eu fiquei meio assim com a questão do gráfico. Mas eu levei em consideração que, como eu não sei mexer nessas configurações, eu acreditei que depois que o pessoal me passasse uma dica de configuração de vídeo, eu ia estar com uma qualidade de vídeo parecida com o Xbox Series X. Porque o meu setup, que está aí na descrição, ele é bem próximo do Xbox Series X. Então, dava para me jogar com, pelo menos, uma qualidade gráfica interessante, partículas e tal. E só que não, né? A gente vê que muitos jogadores que tem uma configuração de PC muito boa, está tendo muito problema. E agora o pessoal dos consoles, principalmente o Series X, está tendo uma boa experiência, pelo menos gráfica. Principalmente quem não se preocupa tanto com questão de FPS. Mas FPS, na minha opinião, competitivo, é muito importante. Como eu gosto de priorizar o FPS, eu coloquei tudo que tem no jogo na configuração mais baixa, Ray Tracing desligado, tudo, tudo no baixo. Apenas a escala de resolução, eu deixei na casa de 150% para ficar um jogo sem serrilhado, né? Um jogo bonito. E eu coloquei o filtro da NVIDIA que dá uma correção na imagem, né? Porque esse jogo aqui parece que ele estava meio cinza e tal. Então, eu utilizei o filtro da NVIDIA para melhorar a coloração do jogo. Então, eu estou jogando dessa forma até sair um próximo update aí para resolver essa questão gráfica também. Que esse update 2.0, eles não mencionaram nada em relação à otimização gráfica do jogo. Mas tomara que venha alguma coisa. As únicas coisas que eu achei de interessante nesse próximo update 2.0 de correção de erros, é um problema que não estava ocorrendo comigo, pelo menos eu acredito que não, né? Que muitos jogadores estão com um problema, por exemplo, se você entra numa corrida, às vezes a sua configuração de tonagem, ela não é aplicada. Ou seja, você vai correr com o carro estoque. Eu já percebi isso em algumas vezes, principalmente durante essas corridas que eu estava fazendo aqui. Mas no meio da corrida eu não percebi nada. Tem um problema que o pessoal está ficando preso em um loop de nova atualização de conteúdo, que ainda bem não aconteceu comigo. Vai ser corrigido aquele problema que o pessoal está tendo aí nos replays do jogo, onde os carros ficam flutuando e às vezes não aparece nenhum carro quando você vai ver o replay de uma corrida. Tem um problema chato também, que quando você vai iniciar um qualify, o jogo simplesmente troca a câmera que você está utilizando. Vai ser corrigido um problema que está tendo no gerenciamento de grupos, que é esse tipo de corrida que a gente faz aqui particular com a galera. Se você quiser participar das nossas corridas é só aparecer. Vai ser corrigido um problema que o jogo fica carregando na hora que vai iniciar uma corrida, fica demorando para iniciar. Isso acontece direto. Vai ser corrigido um problema que o pessoal está tendo de às vezes você entrar numa pista e você vai colocar a quantidade de combustível e o jogo não te dá uma estatística. Comigo teve um problema de pane seca, que eu até postei no canal. E um problema que aconteceu comigo é que o jogo automaticamente, quando você entra numa corrida na chuva, ele vai te dar um pneu para chuva. E isso não aconteceu algumas vezes. Essas são as atualizações que eu achei mais interessantes. Os desenvolvedores não compartilharam as 200. Então a gente vai ter que esperar na semana que vem para ter todas as informações. Eu espero que tenha correções gráficas para o jogo ficar mais bonito. Mas comenta aí o que você gostaria que melhorasse no Forza Motorsport. Tem uma coisa interessante que a gente consegue perceber nitidamente. A física do Forza Motorsport está carregando o jogo nas costas. A gente não precisa nem fazer uma comparação de gráfico com o Gran Turismo. Esse jogo perde de gráfico por Forza Motorsport 7. Até em termos de modelagem de carro. O pessoal compartilha vários tipos de comparações lá no Twitter oficial do Forza. O pessoal está alfinetando o Forza. A gente nem precisa ir lá e reclamar muita coisa. Não precisa correr o risco de ser banido na live oficial do Forza. Porque o pessoal da gringa já está caindo matando nos desenvolvedores. E com certeza eles estão trabalhando nesse momento para melhorar o jogo. Porque a situação deles não está muito interessante não. Principalmente que esses desenvolvedores querem ganhar dinheiro. E eles não querem perder a reputação que o Forza Motorsport tem. O Gran Turismo recentemente lançou uma atualização com vários carros legais. Pista bonita. O jogo assistindo replay é a coisa mais linda que tem. Só que o Gran Turismo tem aquela grande desvantagem. Principalmente para quem gosta de jogar na câmera externa. Que é a questão da física dele. A física do Gran Turismo não é interessante. Tanto é que eu tinha um Playstation 5. E eu sinceramente não gostei. O jogo é uma mistura de... É muito bonito o jogo. O modo campanha é muito bonito. O menu do jogo é muito mais imersivo do que o Forza Motorsport. A gente tem que ser sincero. Aquele menu que ele tem. Aquele mapinha estilo Gran Turismo 4. Aquilo ali é muito chique. Mas na hora que você vai andar com o carro. Que é a coisa mais importante. Pelo menos para quem gosta de jogar na câmera externa. Não é interessante. A gente vê criadores de conteúdos que tem o Gran Turismo aí. Que gosta do Gran Turismo. Direto você vê os caras colocando na câmera externa para mostrar o carro. Mas na hora que começa a movimentar o carro na curva. A galera já joga para a câmera do capô. Ou aquela câmera que só fica mostrando o velocímetro. Porque aquela câmera externa do Gran Turismo. Ela não tem nada de orgânico. Voltando ao Forza Motorsport. Que tem uma física muito boa. Essa física do novo Forza Motorsport. Ela está excelente. Quando o jogo está funcionando normal. Assim do jeito que está. É maravilhoso. Cara. É muito divertido. Você tem a sensação muito boa no carro. No controle. Recomendo demais. E quem puder. Joga no controle da Xbox. Que é muito bom. Ou até mesmo os controles licenciados pela Microsoft. Que são excelentes também. O pessoal da nossa live lá. Sempre passa um feedback interessante. E se você tiver alguma dúvida sobre o jogo. Algum tipo de problema. Você pode utilizar as nossas lives. Como um fórum. Para você tirar suas dúvidas. Com outros jogadores lá também. Eu faço lives na Kik. E na Twitch. A Twitch. A desvantagem que lá tem anúncio. Já a Kik não tem anúncio. O pessoal que quer ajudar o canal. Vai na Twitch. Deixa o sub. Quem não tiver as condições. Acompanha na Kik. Que não tem anúncio. E falando do Forza Motorsport. Hoje. 3h20 da tarde. Eu dando uma olhada. Nas informações da Steam. Utilizando como a estatística. Nesse momento. O Forza Horizon 5. Sabe quantas pessoas estão jogando agora. As 3h da tarde. 9.692 pessoas. A gente está falando de um joguinho aí. Que a gente tem uns probleminhas no modo online. Principalmente a questão de corridas. Que estão meio que repetitivas. Nesse próximo update. Que o Forza Horizon 5 vai ter. Eu acredito que vai ser interessante. Por quê? Os desenvolvedores vão adicionar novas pistas no modo online. E melhor ainda. Se os desenvolvedores. Dão uma mexida ali. Nas sequências de pista. Para não ficar muito aquela coisa repetitiva. Isso vai ser muito bom. E vai dar mais uma alfinetada no Forza Motorsport aí. Que precisa urgente. Melhorar a experiência do jogo. Principalmente nessa questão de load aí. De crachar toda hora. E nem vou mencionar gráfico né. Agora. Indo no Forza Motorsport. Na estatística da Steam. Para quem quiser ver. É só colocar no Google. Steam. DB. Você tem as estatísticas de todos os jogos. Em tempo real na Steam. O Forza Motorsport. Sabe quantas pessoas estão jogando agora. 3h30 da tarde. 1.412 pessoas. A gente está falando de um jogo aqui. Que é lançamento. E nós estamos utilizando a Steam. Como referência. Lógico. Tem muito mais gente jogando nos consoles. Mas se a gente utilizar a Steam. Como uma estatística. O Forza está com um probleminha. Que sério tá. Porque é um jogo lançamento. Mesmo que seja um jogo meio que nichado. Ele tem uma pegada sim. Cade. É um jogo muito bom. Para jogar no controle. Está até mais fácil do que o Forza Horizon 5. Para controlar muitos carros. E voltando as estatísticas. Forza Horizon 5. Está com 86.91% de aceitação do público. 81% do pessoal que joga ele. Gosta do jogo. O Forza Motorsport. Já está em negativo. O Forza Motorsport. Só 38% das pessoas que estão jogando ele. Está gostando. Ou seja. É aquela galera que realmente é fã de jogo de corrida. Igual nós. E que está esperando aí uma atualização. Só para você ter uma ideia. Na Steam. Agora. Para a gente ter uma comparação aí. Que o Assetto Costa Competizione. Deveria estar bem atrás. Sabe quantas pessoas estão jogando Assetto Costa Competizione. Que é mais nichado do que o Forza Motorsport. Que eu gostei muito. 3.762 pessoas agora jogando Assetto Costa Competizione. Que é um jogo muito nichado. Comparado com o Forza. E ele está tipo o Forza Horizon. Mais de 80% de aceitação do público. Ou seja. Forza Motorsport está com um problema grave. Nós temos alguns seguidores. Que trabalham na questão de programação. Pessoal que mexe com o jogo. Eles disseram que aconteceu algo de errado. Com o Forza Motorsport. Pode ser lá no mês de dezembro. Naquele processo que eles disseram. Que estava no processo de polimento. O Chris Exacto estava muito feliz. Mostrando o jogo bonitão. Rodando liso. Sem nenhum problema. Aí de repente no lançamento. Eles decidem não dar uma demo para a galera. Porque aquilo que o AR12 Games jogou. Era uma demo. Para lançar para a galera. Ele ia lançar uma demo. Tem um pessoal que fala. Nossa demo em 2023. Mano. Tem a empresa aí. Que é a Race Master. Eles já estão falando para mim. Que eu vou me dar uma demo. Para jogar aquele jogo lá. Que vai ter para PC também. O Race Master. É uma informação aí. Que eles passaram para mim hoje. Então cara. É super normal o pessoal testar uma demo. Mandar para a galera. Tem um D-Crew aí. O D-Crew Motorfest. Lançou a demo para a galera testar. Então o pessoal acredita. Que alguma coisa errada aconteceu. Na programação do jogo aí. Código fonte. Eu não manjo disso aí. Se você manja. Deixa nos comentários. Mas que o jogo lançou. Com muito problema. Foi lançado. Cara. E a gente está enfrentando esses problemas aí. Com certeza. Os desenvolvedores estão trabalhando agora. Para resolver esses problemas. Porque se a gente for pegar a Steam como estatística. Dá para a gente fazer uma comparação. E ver que o Forza Motorsport está com alguns probleminhas. O Forza Motorsport é um jogo muito popular. E quando ele está abaixo aí. De um Forza Horizon no seu lançamento. Não precisava nem estar abaixo. Pelo menos assim. O Forza Motorsport está com uns 5 mil pessoas jogando. E o Forza Horizon com uns 4.500. Mas mil e poucas pessoas adquiriram o Forza Motorsport na Steam. E esses mil e tanto deve ter devolvido. E ainda deu uma votação negativa. Tem um problema aí. Você quer um exemplo de um jogo que não está dando certo. E utilizar a SteamDB como referência. Need for Speed Unbound. Que é um jogo que nem precisa comentar. Muita gente não gostou. Mesmo assim. Ele está com 58% de nível de aceitação. Melhor do que o Forza Motorsport. E 1290 pessoas jogando agora pela Steam. Ou seja. Está melhor do que o Forza Motorsport. Aí a gente compara com o Need for Speed Hit. 82% de nível de aceitação. 5.191 pessoas jogando agora Need for Speed Hit. Sim. A gente pode usar a Steam como referência. E pode ter certeza. Os desenvolvedores estão com a orelha em pé. Para resolver esses problemas aí. Vamos torcer para que o Forza Motorsport fique no positivo. Até o ano que vem. A gente pode até fazer uma comparação. Espero que tenha gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.